Se você pensa em abrir um pequeno negócio, mas não quer pagar um aluguel caro por conta do tamanho do espaço, esse vídeo é pra você. Então, se você tem um cômodo sobrando na sua casa, ou talvez tenha achado um pequeno espaço na localização perfeita, perto do comércio da sua cidade, chegou o seu momento de empreender. Eu te convido a vir comigo e ficar até o final, pra conhecer todas as ideias que eu trouxe pra esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai encontrar, pelo menos, uma inspiração. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o Montar um Negócio. Alimentação. O segmento da alimentação reúne vários negócios que são abertos em espaços pequenos. Aquela ideia de ter um grande restaurante com mesas e diversos garçons pra atender os clientes deu espaço a novas tendências do momento, como, por exemplo, quiosques, food trucks e food bikes, pequenos bistrôs e também um pequeno espaço de cozinha apenas pra preparar e vender por delivery. Esses estabelecimentos podem ser abertos em centros comerciais, feiras, eventos e espaços públicos, dependendo da legislação de cada município. E o ideal é que o empreendedor se especialize em um nicho, como, por exemplo, alimentação saudável, lanches ou confeitaria. Loja de bonés. Os bonés se tornaram tendência de moda entre os jovens em praticamente todos os lugares do Brasil. E montar uma lojinha desse tipo em um pequeno espaço pode ser uma excelente ideia de negócio na sua cidade. Se você tiver a oportunidade de alugar um ponto comercial no centro da cidade, saiba que esse será um dos melhores lugares pra instalar sua loja. Eu acredito que o custo inicial irá variar entre 8 mil e 35 mil reais pra montar uma loja de bonés bem organizada em um bom ponto de sua cidade. Loja de acessórios feminino. Essa é outra opção de negócio que é totalmente possível começar em um pequeno espaço. Afinal, os acessórios femininos não ocupam tanto espaço e pode ser tudo organizado em pequenos nichos. Existe uma vasta quantidade de coisas simples que você poderá investir pra colocar a venda na sua nova loja. O ideal mesmo é ir fazendo testes pra saber quais são os que mais vendem e buscar sempre novidades em produtos pra diversificar ainda mais o que já tem na sua loja. Algumas opções são bijuterias, bolsas, cachecol, maquiagens, necessaires, acessórios pra cabelos e muito mais. Barraca de temperos. Está aí um pequeno negócio que você consegue começar em uma barraquinha e mesmo assim faturar um bom dinheiro. Aqui você pode apostar em vender os temperos de duas formas. A primeira é preparando suas próprias misturas de temperos frescos. Por exemplo, cebola, alho, sal, óleo e salsinha. Bata tudo no liquidificador, coloque nos potinhos com tampa e armazene na geladeira pra vender. E a segunda opção é adquirir os temperos secos e vender a granel ou em uma porção já fracionada. Por exemplo, pimenta do reino moída na hora, cominho, açafrão, páprica, orégano e muito mais. Monte uma lojinha de plantas. Você sabia que uma lojinha de plantas em um pequeno espaço pode faturar cerca de 5 mil reais por mês ou até mais? Todo mundo adora ter uma plantinha. Na verdade, várias. E se você tiver boas mudas e estiver em um local estratégico e trabalhar uma boa divulgação, não tem por que o negócio não dar certo. Sua lojinha precisa ser bem organizada, ter os produtos bem expostos e uma boa ventilação e iluminação. Lojinha de capinhas e acessórios pra celular. Eu aposto que você já deve ter entrado em uma lojinha dessas. Afinal, elas são populares em praticamente todos os lugares. A grande maioria desses produtos são vendidos em espaços bem pequenos. Então, caso você também queira ser dono de uma lojinha como essa, basta conseguir um bom fornecedor de acessórios pra celular e capinhas. O segredo de sucesso aqui é ter produtos de qualidade, variedade de cores e modelos, vender com um preço chamativo e criar uma boa relação com os clientes. Barbearia, pode até não parecer, mas as barbearias também dão um bom lucro em espaços pequenos. O setor masculino está crescendo no mercado de estética e beleza. E diversos produtos e serviços específicos estão ganhando o seu lugar. Por isso, se você achar um cantinho aí na sua cidade, nem que seja na sua garagem, vale a pena investir nesse negócio, caso tenha habilidades ou afinidade com a área. Lojinha de ovos. Eu aposto que você já tenha visto uma barraca de ovos na feira. Mas em uma lojinha fixa, em algum local da sua cidade, você já viu? Essa é uma nova modalidade de negócio que está surgindo em várias cidades e fazendo muito sucesso. Afinal, todo mundo costuma comprar ovos no dia a dia. Ainda mais com essa onda de alimentação saudável que só tende a crescer. Pra quem deseja empreender na área, precisa buscar uma distribuidora de ovos, onde consiga comprar as caixas fechadas por um preço mais acessível. Depois, é só conseguir um ponto comercial onde tem uma boa circulação de pessoas e começar a vender os ovos de diversas formas. Só que aqui tem um porém. Por se tratar de uma loja, você vai precisar oferecer variedades para os seus clientes. Por exemplo, ovos caipiras, os ovos orgânicos, ovos jumbos, ovos de codorna, ovos de granja, que são aqueles mais tradicionais e muito mais. E aí, quais desses negócios você irá montar? Me conte aqui embaixo nos comentários e eu vou adorar saber. Te desejo um enorme sucesso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto